E aí comandante, tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com Comandante. E você já sabe, né? Na série Café com Comandante eu respondo as perguntas que vocês me fazem aqui no meu canal do YouTube ou nas minhas redes sociais. E se você quiser ter uma pergunta tua respondida, simples. Rola essa página, deixa a sua pergunta ou vai nas minhas redes sociais e faça a pergunta. Meu time vai selecionar essas perguntas e eu vou responder aqui pra você. Aproveita já e faz o seguinte, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque quando eu responder a sua pergunta, o YouTube te avisa. Beleza? E hoje eu tenho uma pergunta aqui muito massa, uma pergunta muito massa do Welton Gramari. O Welton pergunta assim pra mim, olha só, olha que legal. Ele fala, Marcelo, eu tenho um e-commerce e vamos começar a fazer importações. Por conta do tempo de entrega, teremos que tomar muito caixa e vai demorar para reaver esse dinheiro. Como saber se é melhor a tomada de caixa ou alavancagem com empréstimos em bancos? Bom, pra gente responder isso, a gente tem que analisar vários cenários, tá? Vários cenários. Então, é o seguinte, primeiro, né? Qual empreender envolve riscos? Qual o seu apetite a riscos? Isso é uma coisa que você tem que avaliar. Porque tomar empréstimos vai envolver riscos. Só que empreender envolve correr riscos calculados. Quando eu falo correr riscos calculados, o que que você precisa, né? O que que eu precisaria pra te ajudar a tomar essa decisão? Então, vamos lá. Se você tem um bom planejamento financeiro, se você tem previsibilidade nas suas vendas, você vem mantendo uma previsibilidade, a previsibilidade tá em crescimento, se você vai começar a importar é porque você tem um cenário na sua cabeça onde, se você fizer isso, você vai aumentar o teu faturamento. Se você sabe quais são os custos, tem controle dos seus custos, né? Da sua margem de contribuição, de quanto é teu lucro. E você consegue projetar isso no futuro. E você vai, e ó, existe, eu falo isso porque eu tenho importadora, então sei como que é. Existem linhas de créditos, de financiamento, que você toma essa linha de crédito e você vai começar a pagar pra 180 dias. É o famoso FINIMP. Você vai pagar só daqui 180 dias. Agora, se você tem um bom plano, se você tem um bom canal de vendas, se você tem previsibilidade nas suas vendas, se você tem margem de lucro, você tem um bom planejamento financeiro, você vai jogar nos seus planejamentos financeiros quando que a mercadoria, quanto tempo ela demora pra chegar, como ela vai chegar, quando você vai desembaraçar, tudo isso vai gerando despesas ao longo do caminho e você consegue projetar isso num plano orçamentário. Aí a mercadoria chega, você sabe quanto tempo em média, você gira o seu estoque, qual é a margem de lucro do seu estoque no dia que chegar o FINIMP e você vai saber se você vai ter dinheiro pra pagar o FINIMP ou não. Existem outras linhas de crédito, mas existe o FINIMP, né? E é lógico, se você fizer o FINIMP em dólar, você precisa fazer a proteção cambial porque se o dólar disparar, né, você tá protegido, teoricamente falando. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tem planejamento orçamentário? Você sabe exatamente o que tá fazendo? Você tem uma previsibilidade de vendas e de crescimento? Se você não tem, eu prefiro que você seja conservador. Só invista o dinheiro que você tem no bolso pra você não correr riscos de se endividar e perder tudo o que você tem. Agora, se você é um empresário que tem as coisas melhor arrumadas no seu negócio, que entende um pouco disso, a minha recomendação é cresce a sua empresa, né? E pra crescer a sua empresa, né, o brasileiro, ele tem de olhar pro crédito de uma maneira, é lógico que tomar crédito no Brasil é uma arte, né? Eu já gravei um monte de podcast falando sobre isso, né? Um monte não, mas pelo menos um podcast eu já gravei falando sobre isso. Crédito no Brasil é uma arte, né? O Brasil não tem crédito, né? O Brasil é garantia, né? Mas, se você tiver bons planos e você conseguir entender se isto aumenta seus lucros e alavanca seus negócios e você consegue provar isso numa projeção financeira, não tem por que não fazer, vai pra cima, faz e tá tudo certo. Agora, se você não tem, se você é mais conservador, se você é mais conservador, não faça, coloca com dinheiro próprio, com dinheiro do caixa, tá? Bom, na minha importadora, o nosso crescimento é feito com o nosso caixa. A gente não tem endividamento, tá? Isso não quer dizer que em algum momento a gente não possa achar que valha a pena fazer isso, né? Hoje, no ritmo que a gente tá, do jeito que tá, a gente toca com o nosso caixa, a gente importa, demora pra chegar, a gente entende, a gente passa por tudo isso daí, mas a coisa tá funcionando pra gente. Mas se eu quiser crescer, dobrar de tamanho, muito provavelmente... Dobrar de tamanho num curto espaço de tempo, muito provavelmente, né? Eu vou ter que assumir alguns riscos. Bom, espero, espero que isso tenha te ajudado a tomar uma decisão, porque no final do dia a decisão é muito simples. Tem plano? Vai embora. Não tem plano? Meu, vai com o teu dinheiro que você vai se machucar menos. Então é isso aí, ó, se você quiser ter uma pergunta tua respondida, é muito simples. Rola essa página, põe tua pergunta, meu time vai ver. Ó, mas eu vou falar uma coisa, capricho na pergunta, né? Porque se você mandar uma pergunta muito mal elaborada, aí eu não vou responder. Capricho na pergunta, meu time vai ver, vai mandar pra mim e eu vou responder pra você, assim como eu respondi essa pergunta. Então é isso. Valeu!